Música Caros colegas e colegas advogados de Marília, meu nome é Alexandre Raiz Manhães, sou advogado militante na cidade. No dia 18 de novembro próximo serão realizadas as eleições para a presidência da OAB. Aproveitamos essa oportunidade para pedir para vocês a confiança que votem na chapa 2 OAB de todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto